Viver no estômago de alguém que se irrita fácil Foi tudo que eu desejei nos meus mais belos sonhos E é doce a vida aqui dentro, nesse banho ácido Dentro de você O mundo de tudo Tá dentro de você O mundo de tudo Me engole uma vez mais Me engole uma vez mais Pra eu me redimir do meu comportamento cílico E me recuperar de vez do mau estado cruz E pra te apelir com as velestes do seu subindade Tá dentro de você O mundo de tudo Tá dentro de você O mundo de tudo Me engole uma vez mais 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 Cabe mais um aqui embaixo Vai perto do salto é o céu Tem meus companheiros Pedaços Tem meus coisas e no espaço Que é meu Cabe mais um aqui embaixo Vai perto do salto é o céu Tchau 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 Valeu, obrigado